Fala galera, aqui é o Abcinto, como prometido pra vocês, vamos fazer o showcase aqui do TelenTrek Logicamente que eu não tenho aqui, mas nós temos o Ohio que dá pra testar todos os personagens aqui e pegar mais rápido Na verdade são dois, galera, eu vou tentar pegar esse exclusivo aqui, que é o Sigma Drillman Ele deve estar mais ou menos uns 10 mil gemas, só que tem ele Eu vou testar ele e o TelenTrek, tá ligado? Que é 0.1 e esse aqui Dá até pra pegar os outros, eu acho que os outros também estão aparecendo aqui Na verdade aqui não, né? Ele tá aqui, ó, 500 Ué, peraí, não, ele é 500 mesmo, eu sei que eu tava com um valor diferente Eu vou testar esse aqui e justamente o TelenTrek Tem mais alguns, só que dependendo da minha sorte, se aparecer pra mim eu tento pegar, tá ligado? É que tá na parte dos Drill lá, e o Ohio é mais fácil de conseguir fazer showcase deles, galera Antes de lançar nas versões Partner ou tudo mais E dá pra ganhar um dinheiro aqui também, porque eu sempre chego no final E ganho dinheiro pra conseguir assinar algumas unidades pra vocês mesmo, né? Vamos lá Lembrando, galera, eu vou tentar fazer o comecinho Ver se eu consigo me sustentar no começo Depois eu tento colocar o TelenTrek, que é difícil aparecer também São três, na verdade, dos devs aqui, mas ele é o principal Já tá vendendo por 549 mil, galera O TelenTrek Não tinha pra digitar pra eu colocar aquele ali? Ah, esse aqui é um novo já, galera Um dos difíceis, ó Mas peraí, tá dando dano? Ele paralisa os cara? Ah, um Damage Boost, o King Drillman Cara, o King Drillman? Onde que ele é? Eu tava querendo o Sergeant Drillman, a versão Goddly novo, galera O King Drillman é da Wave 60 Da versão do... Do passe do Drill Part 2, né? Ah, legal, galera Pra fazer o pd dele é barato, ó É... Quentão Aí fica com 2% de Damage Boost Não tem ninguém perto dele aqui E o dano... Qual que é o dano dele? Ele para os caras e depois dá o dano Mas eu não sei qual que é o dano dele Eu não preciso de Boost no começo, por enquanto Eu preciso de... De Farmer Nossa, o robôzão Eu gosto pra caramba disso aqui, mano Eu não tenho ele na versão padrãozinho Ó uma Drill Dá pra colocar uma Drill aqui? Não, muito pouco dinheiro eu tenho ainda Eu preciso de Farmer pra sustentar Pra conseguir o passe daqui Ah, que ele daria pra conseguir pelo menos um range, mano Ah... Eu não vou colocar muito versão normal, não É engraçado porque ele tá... Ele tá conseguindo parar os caras DJ Bust Pikmin Nossa, esse aqui dá pra... Eu queria colocar esse aqui Esse aqui não é 600 ou 500? Deixa eu pegar 600 pra ver Não, é mais caro que esse Eu jurava que era... Ah, aquele ali era baratinho, não era? Não, aquele é 2 mil, na verdade, pô Não Ele consegue meio que parar os caras Só que ele não consegue dar o dano suficiente pra... Dá pra colocar o Ninja? Não Ninja é mais caro E a Drill? Não, também Ah, esse aqui é bom Primeiro Farmer, galera É o segundo melhor Farmer que tem no jogo É esse aqui Mano, que Sniper é esse aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidão Mano, não tem nenhum normal, não? Aqui, mais um Dois Farmer já Mas eu preciso de personagem normal Pra conseguir dar dano Nossa, de nada apareceu ela, mano Ela não dá pra colocar aqui? É cara pra cara... Eita, bixiga Tá vendo? Veio duas vezes ela, mano Nossa, não era pra colocar aqui, mano Era pra colocar um pouquinho pra lá Alguns passaram não faz diferença não, galera Joga pra cá, joga a pizza pra cá Sabia que ia botar pra dormir Esse aqui é 2 mil Esse aqui é pra range Esse aqui é o câmera normal Passou... Ah, passou alguns Mas não o suficiente pra me perder Vou colocar um Clock Man aqui Dá 2 mil de dano e é bom pra caramba Pelo menos o alcance dele Ele pega no... Ah, ele ia tentar pegar lá no comecinho ainda Ah, não deu tempo não Ah, deu tempo, ó Deu um tapa na cara do rapaz Nossa, esse aqui, mano Quanto que é esse aqui? Esse aqui é 2 mil? Não, esse aqui é 500, pô Tá moscando Esse aqui dá pra colocar Esse aqui é o maior Farmer que tem, pô Vou jogar 300ão aqui Eu preciso de alguém pra atacar, mano Eu tô só com pizza e o outro ali Deixa eu aumentar um pouco do pizza aqui Poxa, eu cliquei pra aumentar o pizza Mas não aumentou o pizza Agora aumentou o pizza Ele tá com 1% a mais de dano Porque eu teria que aumentar o dela Meio que tá conseguindo parar ali E acertar pra cá E ele já vai mudar já, ó Mano, tô ganhando quantos aqui? 500 Cadê esse 500? Ah, acabou de girar Aumentar aqui Aumentou quantos? 3% E o próximo é quanto? Abaixa pra 2% E o range vai pra 40% E fica 0.0 do 3% Drill Damage Multipl... Mas só não tem drill em volta dele Como que vai fazer do drill Se não tem drill em volta? Esse aqui... Dark drill, man Não Tá querendo pelo menos um Assassin aqui, mano O Assassin já destrói eles, galera Deixa eu ver aqui Não, peraí mais Deixa eu tirar isso aqui Mais uns up aqui E um up aqui Esse aqui é muito caro pra dar up Esse aqui é 2.000 Esse aqui é 2.000 Dá pra ganhar um pouco mais de grana ali Deixa eu aumentar a 1.000 da pizza aqui Porque a pizza consegue dar dano em área E destruir tudo que aparecer ali Ó, drill Assassin Agora sim Colocar aqui porque ela pega Tanto aqui na parte da frente Quanto na parte de cima E ela já dá pra dar uma segurada no servidor Justamente pra eu conseguir farmar dinheiro Ela é boa pra caramba Ela precisa de 1.500 Deixa eu dar um up nela Só pra ela ficar um pouco mais rápida Aí já era Agora deixa eu caçar Ou eu pego... Mano, o que que é isso? Ah, esse aqui é o King, pô Eu ia colocar 2 King 600 aqui Quero ver como que é o máximo Desse aqui também, mano Quer ver se vale a pena Chegar a nível 60 Do passe, né, galera Chief Drill, mano Ah, esse aqui é Spawner Então isso que eu tenho que chegar perto Pra ver o que que é Porque eu não lembro O que que se vexiga Ou demora um pouquinho Pra transformar ainda Eu preciso de um... Opa Aí sim Presentinho Pra avançar pro Raven, meu parceiro Esse aqui é 2.000 Esse aqui é 2.000 Esse aqui é 3.000 Esse aqui é 2.000 Pra ficar com 1.000 Esse aqui... Não Vou aumentar esse aqui Por enquanto ele está conseguindo segurar bastante Esse aqui é 700 Pra ficar full ali Ah, eu tiro... Cara, eu tenho que colocar o... Desculpa, galera Me desculpe Eu tenho que colocar esse aqui Pra ver o que que ele faz Mano, o Chief Drillman Começa com 20.000 de dano Mas também é 2 segundos o delay dele, né E 3.000 pra fazer o PDA também Peraí, cadê com a minha fuça Opa Aí sim Gasto quentinho só Pronto, agora tem o dobro já, galera Agora o Farmer está completo Agora é só pegar... Só pegar ele mesmo Nossa, pareceu outro cientista ali Eu não sei se... Acho que eu não consigo colocar mais um Farmer, não Não vai ficar muita coisa Eu preciso de um Repar Ó, outro Perninha Tem que upar um pouquinho Perninha Câmera Não, o Cacto Mano, o que que é isso aqui? Very Important Titan Ah, é o... É o Farmer... Um dos... Ele ataca? Eu não sei se ele ataca Vou deixar ele aqui, galera Cara, esse aqui é um dos melhores que tem, ó Em questão... Na verdade, é o que você vai ganhar no sistema VIP, né? Deixa eu ver... Ele dá dinheiro? Damage... Deixa eu ver... Não, o Zupiridge dele é barato, mano Não, o próximo é 3.600 Cara, pior que... Eu gostei desse personagem É a segunda versão mais cara, né? Dali, na verdade Botaria pra dormir Eu tô querendo pegar... Ai, mais um... Acho que eu não tenho mais espaço pra Farmer Um pizza? Pizza não Ó, frigate Tandrum, hein? Eternal Rockstar Cara, esse aqui é bom Mas eu não preciso mais de personagens, não Deixa ele aumentar 3.600 dele, galera Esse de 40.000 vai pra 80.000 Cara, é o cara do dinheiro mesmo Ó Ó Gostei Deixa eu ver Deixa eu dar pra jogar 8.000 nele aqui Cara, ele ganhou um pote E ele tem mais 10.000 ainda Ele ganhou um pote nas costas Tem noção disso? Ele tá com um pote nas costas, ó E uma barra de ouro que ele joga nos caras Ah, deu pra mostrar dos dois Do King e dele Deixa eu aumentar um pouco o King aqui Ele já chega até lá? Acho que ele não chega até lá não Muito longe Jogar aqui Mais dois E agora é 3.000 Ele pelo menos consegue destruir os caras Que tá vindo pra reta dele, ó 3.000 4.000 Esse aqui ficou 15.000 mais damage Só que tá dormindo também Porque não tem ninguém pra se desertar Deixa eu se consigo colocar Vou pegar outro na treca, galera Agora vai Não preciso mais me atrapalhar Com nenhum dessas unidades que tá aqui Só pegar o Telantrek Consegui mostrar dois, na verdade Esse e aquele lá, ó Esse aqui da frente Eu vou deixar nível máximo ainda Cara, esse King tá aparecendo muito, mano Ah, apareceu dois ainda Ah, Telantrek Tem um pistol, uma também Tá aparecendo pra caramba DJ, eu preciso colocar um repar no meio ali Ah, o Ivan Vamos testar ele? Não quero Mas vamos testar, vai Tô fazendo nada O Ivan O que que ele faz? 600, 0.25 Dá um up nele 4.000 Ele dá marretada e tira dinheiro da cabeça Pra acertar os caras ainda O próximo é 6.000, mano 6.000 Eu consigo deixar Aumentar isso aqui, pô Calma aí Joga 6.000 aqui Já ganha mais 2.500 3.000 agora 2.500 não Ganha 2.000 E esse aqui mais 6.000 Esse aqui precisa de 5 Esse aqui precisa de 2 Agora precisa de 3 E esse aqui precisa de 2 Pronto Vamos tentar pegar ele agora, galera Eu falo isso, mas dá errado Ó o outro dele aqui Vou colocar um Repark no meio aqui Um Magic King, galera Deixa o Magic King aqui Pra não deixar os caras Ficar botando os caras Pra dormir, não Cara, quando eu não Quero presente Vem um monte de presente Então como falta Acho que falta 20 Wave ainda, galera Calma aí Eu vou pausar o vídeo aqui E vou tentar pegar ele Já consegui mostrar 2 Pra vocês, né Calma aí Aqui, galera Já consegui spawnar ele já Eu vou spawnar ele aqui Quero deixar um pouco longe Dos caras da frente ali Acho que ele consegue pegar Do outro lado também Vou deixar aqui mais ou menos Tá vendo, ó Tem Lantrek Ele tá com uma Mega Blaster Foice Né, só pra você ver Como que tá aqui Eu vou deixar esse aqui Nível máximo Porque eu quero ver Se muda alguma coisa A skin dele 10.000 Ele fica com 130.000, mano Dá umas porradas Nos caras pra não ir ver Quem tá acertando eles? Ah, é o outro ali também Ele é o cara que joga dinheiro, galera Olha isso Cara, ficou legal, mano Que ele tá jogando As barras de ouro, tá ligado? Deixa eu ver O Ivan tá aqui O Ivan é 6.000 Pra fazer updates nele Agora 8.000 E agora 10.000 O Ivan tá 0.2 De qualquer jeito, mano E ele tá conseguindo Colocar um mini dele aqui, mano O Brooks Hat Eu preciso de 10.000, mano Ou aqui eu jogo 3, né Jogo 3 aqui Pra ganhar 1.500 ali E se passar o Wave Deixa eu deixar o Wave automática Esse aqui precisa de 6.000 Pra cada ali ainda E aqui eu preciso de 10.000 Cara, é uma mega Blaster É mais retada do que dá, mano Bom que eu tenho um Repair no meio ali Esse aqui tem nível máximo? Não De 5.000 7.000 pra 20% de dano Esse aqui pegou Esse aqui também? Pegou esse aqui também? Até o Rata Com 20% 25% de dano Esse aqui não Esse aqui tá muito longe Esse aqui precisa de 7.000 Vou jogar 6.000 nesse aqui, galera Eu pensei que meu dinheiro tava acabando ali Mas meu dinheiro tá acabando aqui, mano Jogo 6.000 aqui Pra ganhar 2.000 ali Aqui é 20.000 Aqui é 5 Aqui é 3 Aqui é 3 Aqui é 3 Então vou pagar 2.000 nesse aqui A cada 1 minuto E esses aqui pra ganhar 2.000 E esse aqui é 1.000 Ó, vamos jogar 1.000 Já tem um aliado ali já Ele tá bugado? Não É o... É o cara de skate E agora ele tá acertando no meio ali 1.300 2.800 3.400 E 9.000 Quantidade dele tá 10.6, mano E agora ele ganhou a asa É, colocar a asa no dragão na hora certa Não colocou Mas nele ele coloca na hora Cara, ficou legalzinho, mano Gostei É, mas é de personagem, né, galera Tipo Olha, ele grudou ali E tá lá, ó Eu quero pegar ele pra ver aqui Mas não tá dando não Os dois ali tá 6.000 Vem cá, Telantrek Para de ficar Para de voar perto Pra ser nos outros Cara, ele tá dormindo Não, esse aqui é o Drill que tá dormindo Cadê ele? Mano, tô querendo focar no Telantrek Mas não tá dando certo não Esse aqui é 7.000 Eu gosto de 7.000 Ele fica com 25% de bust Range de 70 0.3 Drill, damage Multiplayer Multiplicação Multi-smoots É, eu quero pegar ele, mano Mas ele tá fugindo de mim Porque tem o clockman Tá desgrudado nele também Aí eu peguei 9.000 E agora 17.000 Pra nível 6 e nível 7 Acho que deve ser o último Aí nível 7 O corridor dele fica 1 Ele fica 600.000 de aliado DPS fica 20.000 E 175.000 de dano, mano E 600 de range Ele vai grudar nos caras até umas horas, galera Não vai ser nunca mais do pé dos caras Cadê ele? Voltou Esse aqui é o nível máximo dele, galera Ele vai sumir daqui Toda hora que ele vai pra cima dos caras Deixa eu aumentar o Ivan agora O Ivan com 18.750, mano E esse aqui tá nível máximo Esse aqui tá nível máximo Falta só o pizza aqui O pizza Pizza é o pizza Não precisa tentar aumentar nível máximo, não E o queijão? Aí falta o queijão Deixa eu aumentar o queijão Deixa eu aumentar o queijão pra ver O queijão faltava 4.000 ali Oxe, quem que tá acertando? Ah, tá Nossa, o TelenTrek Spawna um Ivan Ele Spawna um Ivan E tá sentando uma retada Cadê o outro Ivan? Ó, tá vindo ali, ó Outro Ivan maluco aqui, ó Correndo Mó felizão Tá agradando o chefe Deixa eu vir pra cá Quanto que é pra fazer o update nele? Não, qual que é o outro Que eu tinha pra fazer o update? É meu Chef Pizza Ele não precisa, na verdade Fazer no Chef Pizza Mas porque tá aqui, né Cara, eu gostei muito Desse aqui Ele não é considerado Very important titã Ele é considerado um titã É o do dinheiro Tem que deixar ele aqui Porque o fundo é tudo amarelo também E confunde E tem uns queijos muito loucos aqui ainda Ó, aqui dá só porradão, ó Ele joga os bagulhos dos caras Ó Ele joga uma barra de ouro Cara, isso aqui O range dele é gigantesco Ele tá do outro lado Dando uma retada O cara tá aqui também, ó Ó a velocidade dos dois Consegui dando uma retada Além do Telantrek Que tá acertando os caras Meio lateral Eu vou chegar até o fim aqui, cara Porque eu quero juntar o dinheiro Pra depois conseguir assinar Alguma unidade pra vocês Mas eu queria mais mostrar pra vocês O showcase dele, mano Do Telantrek Consegui mostrar o do King O do Very important titã E do... O do Ivan Né? E do Telantrek Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima Olha que bonitão Valeu E do Telantrek